A Igreja Católica anunciou hoje a canonização de dois papas. João Paulo II e João XXIII se tornarão santos até o fim deste ano. E o Papa Francisco também publicou a primeira carta dirigida aos fiéis. A primeira encíclica feita por dois papas vivos, dois papas vivos, dois papas vivos, fala da fé com argumentos como a fé melhora o senso crítico e alarga os horizões da razão. Foi dentro do XVI o Papa que iniciou a discussão sobre razão e fé. E é dele a primeira versão do documento assinado pelo Papa Francisco. Quem crê não pode ser arrogante, a fé não é uma verdade que possa ser imposta com a violência, afirma a encíclica, a carta pastoral mais importante de um papa aos seus fiéis. Os dois papas se encontraram hoje num dos jardins do Vaticano. Juntos benzeram a nova estátua de São Miguel Arcanjo. Hoje Francisco também assinou o decreto da canonização de dois papas, considerados fundamentais na história da Igreja Moderna. João Paulo II e João XXIII serão proclamados santos juntos até o fim do ano. Uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal. Mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado. E seguiu o monstro. Todos adoravam o dragão porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Então vi... Outro monstro que subia da terra. Ele tinha dois chifres parecidos com os de um carneiro. Mas falava como um dragão. Usava toda a autoridade do primeiro monstro na sua presença. Forçava a terra e todos os que moram nela a adorarem o primeiro monstro. Aquele cuja ferida mortal havia sido curada. Esse segundo monstro fez coisas espantosas. Fez com que caísse o fogo do céu sobre a terra. Na presença de todas as pessoas. E enganou todos os povos da terra. Por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. O segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizessem uma imagem e honra ao outro monstro que havia sido ferido pela espada e não havia morrido. O segundo monstro recebeu o poder de soprar vida na imagem do primeiro para que ela pudesse falar e matar todos os que não a adorassem. Ele obrigou todas as pessoas, importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender, a não ser que tivesse esse sinal. Isto é, o nome do monstro ou o número do nome dele. Isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número do monstro quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano. O seu número é... 666. Hoje, Francisco também assinou o decreto da canonização de dois papas considerados fundamentais na história da Igreja Moderna. João Paulo II e João XXIII serão proclamados santos juntos até o fim do ano. O porta-voz da Santa Sé, padre Federico Lombardi, confirmou que a cura inexplicável, segundo a Igreja, teria acontecido com uma mulher da Costa Rica, vítima de uma lesão cerebral grave. No dia da beatificação de Karol Wojtyla, em maio de 2011, ela teria rezado para o Papa Polonês. Toda a sua família, inclusive os médicos que a trataram, teriam se convertido à fé católica. Na Praça São Pedro, os fiéis aprovaram a decisão. João Paulo II é admirado no mundo inteiro e não só pelos católicos. Para João XXIII, Francisco dispensou o segundo milagre. O Papa Bom, como ficou conhecido, o Ângelo Giuseppe Roncalli, governou a Igreja durante cinco anos e morreu em 1963. A sua grande obra foi ter convocado o Conselho Vaticano II, a reunião dos bispos que provocou muitas mudanças na Igreja. Muitas delas, 50 anos depois, o Papa Francisco quer finalmente pôr em prática. São dias movimentados para Francisco. Na segunda-feira, ele fará uma viagem inesperada à ilha de Lampedusa, no sul da Itália. E para sentir a emoção dos imigrantes que chegam do norte da África, depois de uma perigosa travessia pelo mar Mediterrâneo, e para homenageá-los, o Papa vai pegar um barco também.